Eu já cansei de ficar cansado, cansei de me atrasar, de tanto chegar atrasado Se a base é lenta, eu canto Você vai lá Não, agora não, mano Não, tipo O que é? O que foi? O que é? Não me segura, não me segura Vitor! De quem é essa bola? O que eu estava aprendendo? Eu estava aprendendo a jogar bola ali, cara Poxa, cara, foi mal Foi mal, foi mal, estava ensaiando meu rap Seu posição não aceitava Seu posição não aceitava Eu peguei a lei Se fosse comigo Foi mal aí, foi sem querer, cara Foi sem querer, cara Foi sem querer, cara Que loucurada, meu Eu vou fazer a galera Só na mão Tchau 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 Olá, pessoal! Tudo bom? Então, pessoal, olha só! Todos mandaram as ideias aos grupos, as músicas, enfim, mas... falta algo a mais ainda, sabe? A gente tem que inovar a cultura. Aí eu tava pensando ontem e tive umas ideias, assim, de unir o que vocês acham do pagode com o rap. O pagode é minha música. O pagode é minha cultura, se tu quer. Gente, tá, calma aí. Enfim, a gente fez isso depois, tá? Ah, eu pensei também no reggae com o rock. O reggae dá vontade de dormir. Pessoal, tá, a gente já resolve isso. Mas eu tive outra ideia também. Eu tava conversando com o Thiago ou o Thiago da dança, sabe? Ele deu um evento muito legal. A gente colocar junto com a dança uma parte de taekwondo. E aí? 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 Música 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 Eu sei que podemos conseguir fazer fluir o amor Eu sei que podemos dar as mãos, cantar a mesma canção Fazer fluir o amor E transformar a cultura em família Um só coração, cantar a mesma canção Desenvolver o dom que há em mim E o talento em você Fazer fluir o amor Fazer fluir o amor Eu pensei que isso fosse uma família Onde reinaria o amor e a amizade E aqui me enganei Só quem está dentro pode ver Não é o que parece ser Não, não é não Não, não é não Juliana! Música 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 Me diz Me diz o que eu faço Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu não consigo mais Isso não é para mim Eu não vou continuar Para que eu não vou continuar de líder? Para que eu não vou continuar Porque eu não vou ter cuidado de ninguém Eu desisto Eu desisto Música Não para Só siga em frente Não chore Faça tudo diferente E lute Simplesmente lute E tudo o que você quiser alcançar Depende da força que colocar Verás que pode ir mais além Não há Não há o que possa impedir Alguém Que tem fé no coração E Determinação Levante Levante E lute Simplesmente lute Levante E lute Simplesmente Simplesmente lute Levante E lute Simplesmente lute Simplesmente lute Levante E lute Simplesmente lute Simplesmente lute Levante E lute Simplesmente lute E lute E lute E lute E lute E lute Simplesmente lute Isso Nós perdemos Novos E vocês sabem Que a cultura não é assim A cultura não é para perder A cultura é para ganhar E vocês sabem muito bem disso Porque vocês são fruto desse trabalho A cultura pessoal é a arte de salvar Então essa história De desunião do nosso mente A partir de hoje A cultura Vai voltar sim a ser uma família Muito mais do que um dia ela já foi Só que isso não depende só de mim Isso depende de cada um de vocês Eu sei que nós temos diferenças Cada um gosta de uma coisa Cada um gosta de um ritmo Mas qual o problema? É isso que nos faz ser muito mais do que qualquer grupo por aí É as nossas diferenças que nos completam Pessoal, eu estou disposto a fazer o que for preciso pela altura O que for preciso por vocês Mas eu preciso saber Quem está disposto a lutar pela cultura corrida É! É, eu queria pedir perdão Perdão pra ti Perdão pra todo mundo aqui Porque eu errei com a cultura Por conta de um orgulho bobo Antes soube dividir as minhas guias fora E acabei descontando em todo o mundo Eu sei que não é a cultura que precisa de mim Mas eu preciso da cultura Eu preciso de vocês Porque é isso que me faz caber Isso é que me faz feliz Então, hein? Perdão Galera Perdão E eu quero dizer Que eu estou junto contigo E quem é que está comigo? Sim! Vamos lá, pessoal Eu estou lá no três Junto aqui Ó Um, dois, três Cultura! Pessoal! Por exemplo, eu te montoa! Junto! 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 Eu queria te pedir perdão, Renate Se eu te magoei, se eu te interessei Se eu fui grossa contigo O erro foi meu Queria que tu me perdoasse, tu me perdoa Qual é a coisa que tu me perdoou? Ai, que é Gente, vamos Sonhar, realizar Viver a vida e ser feliz Cantar Dançar Poder fazer tudo o que eu sempre quis Livre Posso dizer que sou livre Posso cantar, eu sou livre Livre pra poder voar Viver a vida sem ter medo de errar Livre Posso dizer que sou livre Posso cantar, eu sou livre Livre pra poder voar Viver a vida sem ter medo de errar É muito bom poder falar Nas coisas boas da vida Nas coisas boas da vida Alegria É muito bom poder viver E dizer E dizer E dizer Livre Posso dizer que sou livre Posso cantar, eu sou livre Livre pra poder voar Livre pra poder voar Viver a vida sem ter medo de errar Livre pra poder voar Livre pra poder voar Posso cantar, eu sou livre 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 Vivir pra poder voar Viver a vida sem ter medo Chega Sonhar, realizar Viver a vida e ser feliz Cantar, dançar Poder fazer tudo o que eu sempre quis Livre Posso dizer Viver a vida e ser feliz Viver a vida e ser feliz